Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo E mesmo assim, moras em mim Tu és santo, tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo de Deus Que fala comigo Que ora por mim Com os inimigos inexprimíveis E em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calou Fostes intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a cor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a cor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou camando Estou chamando Estou clamando Estou mais Estou trazendo Estou Obrigado.